A Universidade Federal do Paraná assinou um acordo de cooperação com a Universidade Tecnológica de Rosenheim, na Alemanha. A iniciativa busca aproximar as duas instituições para a realização de eventos, pesquisas e programas de estágio em conjunto. É muito importante fazer as coisas juntas, porque é um desafio de resolver esses problemas que temos com a água, com a mudança climática. Então, nós precisamos cuidar da nossa água, dos recursos hídricos, e assim é uma possibilidade de trabalhar junto. A formalização do acordo acontece juntamente com o primeiro evento realizado entre a UFPR e a Universidade Alemã. Chamado de Escola de Verão, a iniciativa tem foco na gestão dos recursos hídricos. São questões ambientais que o Brasil está enfrentando vários desafios. Nós temos aí uma legislação nova, um novo marco legal do saneamento, que traz alguns índices que têm que ser alcançados e que já foram alcançados por muitos países da Europa, principalmente da Alemanha. A Alemanha tem índices de abastecimento de água, coleta de esgoto próximos a 100 e hoje já trabalha com outras soluções, por exemplo, para questões de mudanças climáticas, associar soluções baseadas na natureza dentro de centros urbanos. Além da participação dos programas de pós-graduação da UFPR, participam também do evento o Programa de Pós em Gestão Urbana da PUC e pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte de forma remota. Com o acordo, as atividades de pesquisa ganham mais um incentivo para o desenvolvimento da internacionalização universitária. Eu acho importante ter o intercâmbio, que os alunos daqui podem ir para a Alemanha estudar lá, talvez fazer o trabalho de conclusão lá, ou o contrário, que os alemães vêm para cá para trabalhar junto, para trocar conhecimento, porque, como foi falado também, a cultura é diferente. Isso é uma riqueza, porque nós podemos aprender as coisas um do outro. Isso é uma coisa boa para os alunos e também para os docentes ou professores. O tema Recursos Hídricos, Saneamento e Gestão, escolhido para o evento em parceria com a Universidade de Rosenheim, se destaca por estar alinhado a diversos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma agenda muito importante, não só para o Brasil, sino para o mundo. A água tem a parte do esgoto, a sustentabilidade, e nossa casa, que é nossa mãe terra, o meio ambiente, que nós temos que proteger e que sempre temos que estar atentos às grandes mudanças. Obrigado. 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 Obrigado.